Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo hoje aqui pra mim mostrar um pouquinho como ele ficou agora bem montadinho, ó. Ficou duas abas do lado, tá? Quando eu personalizei esse trailer, mandei colocar uns triple Ezinho pra quando abrir as abas abrem pra cima. Se chover, não tem perigo de molhar. Então, tem um espaço no meio também, tá? Deixei ele com luzes na frente. Ele tem ligação elétrica, todo com disjuntor na parte. Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje como vocês viram aí, nós vamos mostrar um pouquinho aí como ficou o trailer, como que eu fiz, como que eu deixei ele bem certinho aí pra eu poder começar a trabalhar. Então, fica comigo aí no canal, se inscreve aí, ativa o sininho aí pra ajudar mais que os inscritos aí também venham receber notificações, tem que ativar o sininho, tá bom? Então, ativa aí e já seja bem-vindo aí ao canal mais uma vez e vamos para o vídeo. Interna, tá? Temos luz no teto, temos duas luminárias no teto, como você pode ver aqui, ó. Temos uma luminária aqui, mais uma luminária ali e daí eu deixei uma luminária por fora, tá? Aí deixei uma por fora e duas nas abas, todas embutidas já com luminária, com fio não estão aparecendo, fio LED. E aqui, ó, você pode trabalhar bem tranquilo, por quê? Ele é fácil de remover, tá? Ele é fácil de remover. Fechou essas partes aqui, depois eu vou filmar pra vocês aqui como que eu vou fechar ela direitinho, só pra vocês verem como que ela fica. Isso aqui, como eu comprei a parte, né, ela tanto serve para uma loja de roupa, quanto para uma loja de calçados. Tem muita gente que tá utilizando também pra montar bijuterias, né? Eu mandei deixar aqui também uma parte na frente, vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte na frente aqui, ela serve pra vocês colocar, por exemplo, promoção, você colocar alguma coisa em oferta, você pode escrever o letreiro aqui, né? E vai ficar bem destacado para o público, tá? Então, ficou um trailer bem acabado, bem feito, ele ficou bem forrado por dentro. Essa placa, aqui atrás que tá os ganchos que você tá vendo, tá atrás dos chinelos, essa placa, ela mandei colocar também a parte. Mas, e ficou super, super tranquilo, tanto se você quiser tirar esses ganchos grandes pra colocar bijuteria aqui dentro, colocar anéis, pulseiras. Você pode também trabalhar com a variedade de outras coisas, não só com calçado, tá? Então, você pode montar, tira todos esses ganchos grandes, tá? Esses ganchos mais grandinhos aqui e coloca os pequenininhos, tá? E aí você pode trabalhar tranquilo aí com bonés, com camisas, com... É... em outro espaço, em cidade grande, isso aqui vai sair muito bem. Se você olhar também, tem muita gente que tá utilizando isso nos Estados Unidos. Eu só vou só dar mais um tour aqui pra você ver como que ele ficou. Aqui atrás, eu até coloquei aqui, são dois piscas. É um na... os dois piscas na traseira, todos funcionando perfeitamente. Tem os apoiadores também, se você quiser deixar os apoiadores embaixo. Eu utilizo, né, um material aqui, coloquei um tijolinho só pra ficar mais bonito. E aqui na lateral, ó, se você notar aqui desse lado aqui, ó, tem o fio de luz, tá? Você adapta ele, tá? E o fio de luz sai aqui também na lateral. Então, ficou muito perfeito, tá? Pra quem quer aí montar uma loja. Agora eu vou só entrar um pouquinho por dentro aqui pra mim poder mostrar como ficou, tá? Aqui na parte de visão por dentro. Então ficou bem acabado. Eu deixei aí um espaço que ali tem um disjuntor, tá? Ó lá, ó, disjuntor. Ficou o disjuntor bem feitinho, tá? Deixei tomadas, tá? Você vê que tem tomadas aqui. Deixei uma, duas tomadas, três tomadas, quatro tomadas. E aqui, olha o interessante, pessoal. Aqui, ó, essa parte aqui era pra ser um banheiro. Vocês estão vendo aqui, ó, a parte vaga, tá? Mas, o que que eu fiz? Como no meu trabalho eu tenho banheiro aqui a parte da que eu faço. Então, o que que eu resolvi? Eu resolvi não fechar essa parte, tá? Vocês estão vendo que aqui tem uma outra parte. Ele dá pra praticamente um triângulo. É... Praticamente, se você quiser colocar um banheiro, você pode pôr. Mas eu deixei uma porta aberta aqui atrás, ó. Que você vai ver, ó. Deixei uma porta bem acabada aqui atrás, tá? Uma porta bem acabada. Bem feitinha pra ter uma saída de emergência por ela, tá? Se você quiser colocar um banheiro também, pode colocar um banheiro. Fica bacana. Mas aqui, assim, ó. Eu sugiro você fazer um estoque, um depósito. Daquilo que você vai ter. Daquilo que você vai... Vai colocar dentro da tua loja, tá bom? E aqui, ó. Ó, lembrando que são todas dobradiças boas que eu coloquei também, ó. São dobradiças boas. Eu coloquei dobradiças bem legal, bem reforçada. E elas têm uma trava. Quando abaixa, essas portas pra baixo aqui, que elas são... É... Você pode deitar a porta. E você pode travar. Tem umas travinhas ali, ó. Você pode colocar. São três travinhas. É que não vai correr um risco de alguém entrar e roubar teu produto. Outra coisa, detalhe. Eu mandei fazer aqui também um caixa. Esse caixa, você pode ver, né? Você pode ver que ele é um caixa, né? Até não... Acabei de abrir a loja, então não tem dinheiro aqui. Mas assim, eu mandei fazer um caixa. Esse caixa aqui vai custar em torno de uns... 250 a 300 reais. Mandei fazer uma bancadinha pra colocar um caderno, alguma coisa aqui. Tá um pouquinho bagunçado. Mas é porque eu acabei de chegar, então... Eu vou... Eu vou arrumar aqui também, tá? E aqui, pessoal, ó. O detalhe... Eu coloquei uma tomada aqui, ó. Tá? Pra você colocar um carregador de celular. Pra você colocar uma... Uma... É... Essa parte aqui pra você pôr alguma coisa vista pra você. Se quiser colocar um... Um alvará, alguma coisa assim que você quiser pôr. Nessa parte aqui embaixo, você nota que aqui você pode ficar apoiado. Se você quiser sentar desse lado aqui, você pode sentar, tá? Desse lado normal. Aqui a porta ficou um pouquinho maior, tá? Eu deixei ela de 1,20m. Porque eu gosto de ser essa aqui a parte principal, tá? Como essa daqui é a parte principal, ela baixa. Também tem as travas de segurança, tá? Então, pessoal, assim... É... Então, pessoal, assim ficou, ó. O sualho... Pra mim terminar também o vídeo. Eu coloquei um sualho amadeirado, tá? Você vai notar que é um sualho bem legal aqui que eu coloquei. Mandei colocar, ó. É um sualho bem legal. Tá um pouquinho bagunçado aqui que eu tô arrumando ainda, tá? Porque eu coloco os calçados. Então, eu dou preferência pros chinelos em cima, tá? Vamos... Pra não fugir do assunto. Pro sualho, eu mandei colocar um sualho de vinil... É vinil isso aqui. Vinil não, desculpa. Isso aqui é um... É um estilo plástico. Quando chove, molha, ou você mesmo derruba uma água aqui, não tem perigo de estragar, tá? Porque ele tem madeira embaixo e daí eu mandei colocar essa lona por baixo, tá? Como vocês estão vendo. Então, ficou bem perfeito. Eu já vou mostrar pra vocês a parte do guincho ali, tá? Só mais um pouquinho também, tá? Só pra nós terminar. Ó o sualho. Ficou praticamente... Praticamente são dois metros de comprimento por quatro metros e meio de largura. Então, eu vou filmar pra vocês aqui, só um pouquinho. Ó, voltando aqui de volta, são aproximadamente quatro metros e meio de largura. O que que eu fiz? Você vai notar aqui na frente, ó. Eu fiz ele estilo de uma... De um barco, tá? Por quê? Pra quando eu pegar estrada, uma coisa ou outra, isso aqui é mais fácil pra cortar o vento, tá? Essa porta aqui, ó, ela abre e fecha. Então, é uma porta que você pode fechar e abrir. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu mandei colocar também uma catraca de segurança. Essa catraca com fio que vai entrar lá no meu veículo. Que depois eu vou mostrar pra vocês como que ele fica montado, tá? Por enquanto, nesse vídeo, senão não vai dar pra mostrar. E, ó, então assim, só pra mim terminar o teto. Muita gente tá perguntando assim, tá? Mas é muito calor? Fica muito abafado dentro? Não, vou tirar um pouquinho as dúvidas de vocês sobre o teto. O teto é o seguinte. Quando eu mandei colocar, eu coloquei... São três camadas. Eu coloquei uma camada embaixo, tá? Aqui você vai ver que é um forro normal. Esse aqui é o mesmo forro que eu usado aí pra fazer esses compensados, tá? Mas é um compensado laminado, tá? Você tem que pedir... Quando for pedir, tem que ser o compensado laminado. Aí, em cima do compensado laminado, eu mandei colocar uma lona. Que é uma manta térmica. Chama-se uma manta de cinco milímetros, tá? É uma manta, assim, que ela tira todo o calor. Ela tira todo o calor de excesso, assim. Por exemplo, você que for trabalhar em eventos, em espaços que tenha, tipo, na praia, que nem eu trabalho, pode ser que seja bastante calor. Então, em cima, eu trabalhei com uma placa, tá? Que é uma placa laminada. E, em cima, uma manta laminada, que é um pano laminado, tá? Estilo de uma lona também. E daí, em cima, você vai ver que aqui, ó... Não sei se... Não vai dar pra você ver que tá meio escurinho aqui dentro. Eu não coloquei a luz hoje, tá? Mas daí você pode pegar e colocar... Esse veículo... Ele é adaptado como se fosse uma... Própria pra... Um ternite próprio, assim, de alumínio próprio pra poder parafusar, chumbar em cima. Esses que é utilizado em galpão de... Pra você colocar galpão, etc, né? Colocar galpão. Então, assim, ficou três... Ficou três mantas em cima. Então, assim, não tem perigo de ficar com calor, ficar abafado, ficar com... Né?